fala galera vamos a mais uma aventura de mindwin minecraft vamos terminar de fazer essa nova armadura que a outra já tá pra lá de precária né não sei o que que eu vou fazer com esse não vou jogar isso aqui aonde olha aqui sai 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 pronta armadura nova nem vou pegar aqueles bloquinhos não que chega de dor ir por aqui vamos nos organizar aqui deixa aqui por enquanto depois eu tenho que correr atrás de mais flash porque eu tenho poucas que a gente vai se pular recuperar minha vida essa aqui a gente pensa em fazer depois isso aqui pra depois também vamos lá vamos recuperar a vida do mindwin fazer um cardinho que é bom aproveitar né carvão dura mais ou menos oito cozimentos mas dura oito cozimentos que aqui é tudo por oito né igual quando a questão de bits estamos acabando 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 guarda aqui guarda aqui guarda aqui isso aqui eu devo usar em breve pronto vamos recuperar a nossa vida vamos recuperar nossa vida guarda aqui olha o barquinho ai destruiu filha da mãe vou fazer uma coisa aqui aqui fora é bom que ajuda e bicho folgado hein vai filho agora vai agora a gente pega essas florzinhas desgracenas tão perto e tão longe né ai filho quebra o barco não vai longe não filho bem a galera andou sugerindo de usar aquele mod né com outros monstros mas parece que ainda não tem versão pro 1.3 né e ai eu estou por enquanto não querendo muito arresteio ficar de colocar mods nesse aqui quando eu tiver já a versão 1.3 nova eu vou fazer o seguinte eu vou trazer uns vídeos a par de vez em quando dessa versão nova ele tá não misturar né que é vai que olha o que eu achei aqui e e e e e enfim eu fiz uns vídeos né usando esse mod que pelo que eu assisti é interessante tem bastante coisa cavalo pegas lobisomem passarinho o legal mesmo era se juntasse esse mod que o criador lá do jogo oficializarse ele e passasse pro minecraft ia ficar bem legal olha mais uma florzinha vermelha que realmente achei muito bem bolado assim a única coisa que realmente eu não gosto muito daquele mod ali é o ogro acho meio apelão bicho sai destruindo tudo ai é meio tenso né mas enfim o resto achei bem legal tem raposa né tá faltando dragão se for dragão vai ser sinistro e vamos que vamos pã 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 foi mais uma semanazinha de aventura pã pã não não era pra isso ah tá aqui não meu barraco vai parar ali não vai ter problema não fio não é pra tô viajando hein feliz tá fazer uma coisa assim diferente aqui vamos cuidar agora vamos pensar na casa primeiro depois eu planeio o resto pã 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 é 27 ainda não é o ideal né deixa eu pegar lá aqui vai fazer uma conversão aqui vai fazer uma conversão isso aqui vai ser útil vem cá vem cá tem mais aqui 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 a black 1 não quero gastar não eu posso querer usar lá na frente pã 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 o atalho o primeiro transformar né E aí e não quero a minha e eu não tô lembrando como é que é já é alguma coisa eu não lembro como é que é o negócio para converter para o branco de novo acho que era com isso mas pô tem um monte de ovelhinha justamente do outro lado só para me sacanhar né ou é aqui com certeza vou usar mais que 37 ahhh vamos ver se dá tempo de pegar essa ovelhinha de rabo antes de escurecer sai ovelhinha não só para só para ficar emocionante né não não vira não vira não ai barquinho peraí cadê o troço vem lá é tudo bem não era o bem esse que eu queria mas tá bom é aqui tem duas cadê o resto das ovelhas o sol tá quase descipando eu preciso achar mais ovelhas onde elas estão é isso mesmo que eu tô vendo tem um laguinho ali dentro é vamos retornar que tá escurecendo né e a gente torce para conseguir mais né vai pegar diminuir a velocidade é beleza esse barquinho meio doido cara enfim enfim 41 vai ter um tomar que dê para fazer bastante coisa tá lá tá lá tá lá começa daqui assim tá lá tá lá tá lá realmente eu vou precisar de muita ainda de repente esse vídeo aí vai ficar um pouco mais longo vou deixar mas eu faço questão de completar essa parte aqui da casa tinta preta provavelmente eu vou ter que conseguir de lula que legal que é bem difícil até que não falta tanta coisa mas eu nasci logo um porquinho ovelhas ovelhas vem ovelhinhas vem ovelha isso solta os bloquinhos que eu vou querer vamos ver aqui 3 vou precisar de muita ainda ali tem ovelhinhas vou estar de sacanagem que liberou um bloquinho só aí não né aí enfraquece um bloquinho eu quero ovelha quatro bloquinhos não dá pra nada tem um creeper feliz ali aqui enquanto que matar seja desgraçado que você nasce mais vocês provocaram a ira de minduinho tem um porquinho nadando feliz eu vou pra você também ah olha que ela foi brotar meio de zumbi né só pra ah ah não uma só de novo um 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 Deixa eu olhar aqui para dentro da casa, eu quero definir a altura dela aqui, vamos lá, vou botar o teto ali, vou fazer um negócio, esse vídeo vai ser bem grande, eu vou querer fazer um negócio aqui, vamos ver aqui o que eu tenho, será que eu botei lá para baixo, aquela pedra nesse estilo aqui, eita, estranho, tem aqui, tem mais um pouquinho, achei bastante, e o baldinho aqui perdido, vou aproveitar que eu estou aqui, eu estou querendo que é um negócio para flash, aí ele tem um, vou botar o print aqui de novo no lugar, print não, eu vou botar o vídeo de novo, sei lá o nome do troço, esse é o nome de novo, Gravel, Beleza, a gente cata de novo para ver se, depois eu faço aqui, tem aqui, eu vou botar o vídeo de novo, eu quero, focar em terminar pelo menos aquele primeiro andar da casa, vou botar o vídeo de novo para você também, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que mais precisamos, se a madeira tem, da quantidade que eu quero, tem isso aqui, preciso mais ovelhas, mais ovelinhas, olha, brotou um monte de porco, tem uma ovelha ali pelo menos, uma ovelha, essas ovelhas são meio pobres, essas ovelhas são meio pobres, essa coisa liberou dois bloquinhos, alguma coisa a gente ganhou, só que eu preciso de mais ovelhinhas, não quero aranha, não quero porquinho, daqui a pouco, olhem ver que foi ter o ovelha, deixa eu enclarecer aqui, a pista de uns três ali, aproveitar que a gente está aqui, dentro da casa, vamos pensar os nossos degraus, vou fazer ele, vou fazer uma coisa aqui, acho que isso aqui vai ser, acho que isso aqui vai ser, papapá, 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 papapapa, vinte e oito, acho que dá, né, dá para fazer um, metrilo aqui, vou catar uma armadeira, vinte e oito, acho que dá, acho que dá, acho que dá, acho que dá... Pô, tem muita janela nessa casa, né? Fogo aí. Fica meio feioso, não tá aqui assim. Deixa eu ver, a gente põe uma coisa começando aqui, né? Ah, pode ser assim, vai lá. Não, tá aí no tecido, vem aqui. Ah, pra, pra. Hum, 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 hum. Eu não, não é bem assim que eu queria, não. Deixa eu ter que... Estou bem. Minha, que eu vou fazer um negócio aqui. Beleza Acho que é mais ou menos o que eu estou querendo Vocês vão saber Como é que eu vou planejar Queremos outra linha Estou vendo ovelhinhas Eu não estou vendo ovelhinhas A gente vai caçar ovelhinhas Aqui para saber quantas eu ainda preciso E eu hein Opa De grátis eu não reclamo não Quero ovelha 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 Opa Quantidade de tempo Opa 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 Aproveitar e pegar um pouquinho de madeira Enquanto não chover Tente dar uma Opa 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 ovo Opa 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 Deixa eu ver aqui, eu quero uma ovelha, eu quero algumas, onze bloquinhas, não é o suficiente, eu preciso de mais, não, não é isso, esse troço tem que cozinhar, mano? Deixa eu ver se esse bone meio safado cozinha, não, também não era, como é que era? Se eu lembrasse, se eu lembrasse, que era uma ovelhinha, cadê essas ovelhinhas de tigracentas? Beleia! Beleia! Se não acha ovelhinha, a gente colhe madeira. O que é a flor vermelha aqui de boveira? Eu quero ovelhas! Acabei com a população de ovelha! Opa! Brotou! Brotou! Ih! Rapaz! Tá pipocando ali! Eu quero ovelhinha! Não! Eu não sei evitar o Silvio Santos! Eu quero ovelhas! Vem ovelha! Beleza! pode não, sai o que pertence agora, o que pertence mais não 18, será que dá? será que dá? vou botar uma mixaria de ovelha espero que dê galera que deve estar se amarrando, que é o último vídeo enorme do jeito que o povo gosta deixa eu ajeitar aqui tem o Mars não vai ser o suficiente vai faltar pouquinho pois é, ainda falta pouquinho se eu lembrasse, pelo menos, agora como é que eu convertia um troço em branco de novo, facilitava a minha vida, mas eu não estou lembrando falta pouco, falta chover precisa de um aqui, dois, três, um, dois, três, sete é, falta pouquinho né, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o vídeo por aqui a gente fica aí na próxima semana e carregado se terminar essa casa, falta pouca coisa quer dizer, terminar o primeiro andar dela né então galera, espero vocês aí nos próximos vídeos de Minecraft até a próxima 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 tchau